Ah! Olá, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, galera, voltando com o nosso terceiro episódio de Crash Bandicoot 3 and Sand Trist Trilogy. Mas é isso, agora vamos voltar a falar a sério. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Medrote. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Só isso mesmo que eu tenho que dizer, por favor. É, vamos bater aí um recorde de like, vamos? Vamos, geralmente o quê? Tem entre... Mano, 15 likes? Só 15? Vamos fechar no... Vamos fechar no... No par, então. 20 likes, vai. Só 20 likes. Vai, é uma... Porra, a metinha é pequena, caralho. 20 likes, só. Ô, a gente não sabe quanto você vai estar me ajudando. Você sabe que tá me ajudando muito com dando só 20 likes. Mano, eu sou pro. Mano, eu sou quase tipo um PS4, tá ligado? Eu sou pro. Queria ter um PS4 pro. Não, mas eu já tenho PS4, mano. Tem pessoas que nem tem. É verdade. Você está certo. Eu estou sendo um cara egoísta, um cara olho gordo, e que tem pessoas que nem tem e queria ter, que... E não pode ter. Tem pessoas que estão com PlayStation 1, 2 até hoje, e eu quero um PS4 pro já ter um PS4. Então, me perdoe por ser essa pessoa errada que eu sou, tá bom? Você pode me perdoar? Eu sou humano. Eu erro também, tá? Eu tenho minhas vantagens, eu tenho meus desejos. Porque é uma coisa que... Agora falando sério, uma coisa que eu percebi... Coisa que eu percebi... É que assim, quando você tem um bagulho... Que é bom... E... E aí, tipo, sei lá, o bagulho quebra. Você tem que pegar o pior, você sente a diferença, você... Além de sentir a diferença, você fica puto, você fica chateado, tá ligado? Não acontece muito comigo. Desce pra caralho comigo. Eu... Eu... O meu PC aqui... Tá uma merda, tá uma merda, sério. E assim, eu tive que formatar ele e tal, eu tive uns problemas ainda maiores. Então, só pelo fato dele estar ruim, eu já percebo o qual é inferior. E eu tinha pegado um PC reserva, e o PC reserva era muito pior que isso aqui. Tipo, eu não conseguia fazer... Vídeo? Assim que não estou fazendo? Mervando? Não conseguia fazer live, tipo... Não aguentava. E... É assim, sente. É assim, sente. Então... É só experimentar porque eu disse isso. A questão é, vocês querem que eu pegue todos, estão pegando todas as caixas ou só passe assim? Vai conversando com vocês, vai vendo o jogo, né? Vai fazendo... Pô, eu ia fazer o roleplay, mano, mas assim, crash não dá. Infelizmente. Infelizmente. A ver, por que? A ver, por que? Ok, ok, todo me ajeitando pra ficar de boa na cadeira, pra ficar bonito, ficar encaixado aqui, bonito eu não vou ficar, mas eu já desisti, pra ficar bem enquadrado, e eu lembro do SM, que ele fica todo torto, numa cadeira que tem um Kormaki em cima, não sei nem porque eu tento ter boa qualidade, SM eu consigo o que, SM está levando a felicidade, a liberdade pro mundo, enquanto eu estou jogando Crash e fazendo porra na minha vida, SM é um exemplo de superação, exemplo de vida, SM é o mais pica, esqueci que eu não tenho pulo duplo SM pra mim é o mais pica, caralho, tem que fazer o que, tem que pegar o trem, né, ah, pra quem não entendeu, é o que eu disse plataforma, é o que eu disse na Giga de Minas, Gerais, gerais, é, deixa o cara, mano, o cara viveu dentro dele, tá aqui trabalhando de boa na pirâmide 91 pelo trabalho do cara, tá ligado, que susto, ah, mano, tô brincando, no Crash 3, no Crash 3, dá pra fazer isso, porra, abre aí, ô tio, abre aí, ô tio, abre aí, não, 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 eu vou pegar essa bosta, aí sim, aí sim, aí sim, choque nela, sabe, não parece, cara, deu certo, chorando, se for, ó, eu jogo tão melhor Crash 3 do que Crash 2, tá ligado, quem já assistiu minhas lives de Crash 2 sabe que eu sou um, eu falo muito pra casa, tem que parar com isso, quem já assistiu minha live de Crash 2 sabe que eu sou uma vergonha no jogo, tá ligado, eu sou um merda, meu irmão, puta, mano, mas aí o cara tá esquenta na sala, pro fora, ó, né, e, mano, mas tem que deixar o cara trabalhando, não vou ter rumo pro trabalho dele, sabe, eu acho que é uma falta de educação tremenda, não, 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 não confiei, eu não confiei, mano, porra, não acredito, é isso que acontece se você não confia, não, deixa eu passar aqui, deixar o cara trabalhando de boa, né, porra, tá, o cara tem um trabalho muito importante, não, até, ou eu consigo sem o, ah, acho que sem o grupo não consigo não, não consigo sem o grupo, mas vamos lá, amiguinhos, eu sei que é incômodo eu ficar olhando pra cima, deve ser um desconforto pra vocês mas pra mim, também é porque esse é o meu pior ângulo mentira, o pior ângulo eu acho que é esse aqui ou é esse aqui eu acho que é esse aqui ou será que é esse aqui mesmo não, não, não sei qual é o meu pior ângulo acho que todos acho que todos acho que o que estiver me mostrando é o pior não é que eu consigo puta, faltou fé no coração das cartas tá, caralho, deixa eu parar agora eu vou jogar sério, né, porra só porque eu falo, eu jogo o Crash 3 bem pra caralho Crash 2 é uma merda, eu tô como? eu tô zoeiro pronto, caralho não sei porque eu fui zoando o tempo todo é, beleza e eu deveria estar cortando os loadings, né, mano e eu tô falando antes dos loadings quer saber, foda-se, tchau foi bem rápido, né nem parece que teve corte eu peguei o cristal da fase eu peguei o cristal da... não, me diga que eu tô indo de novo porque eu não peguei a porra do cristal da fase ou eu peguei o cristal da fase 1 ali? eu tô confuso eu peguei o cristal da fase? quer ver que eu entrei nessa fase porque eu sou trouxa porque eu não presto atenção? ah, se tá com o time trial ali é porque, porra, mano eu sou muito bom, velho puta merda eu devo ter feito um tipo de Senai que eu não desconheço não, faltam alguns neurones, meu só pode só pode, mano faz essas burradas aí que eu faço só pode, não tem não tem outra explicação não tem outra explicação é simples, vamos lá mano, eu tava... agora eu parei pensar numa coisa que... eu lembro da época que... bem melhor, sim lembro da época que live streaming no YouTube era muito raro e poucas pessoas... caralho eu lembro da época que live streaming... eu esqueci que tem... bagulho de pressionar agora eu consigo falar, não consigo? ó, saca só, saca só mas enfim, deixa eu falar o bagulho que eu tenho que falar porra eu lembro da época que live streaming no YouTube era muito difícil se tem muito raro principalmente aqui no Brasil poucas pessoas tinham porque exigia muita internet e tal eu lembro que na época quem teve a live com o maior número de pessoas foi... acho que foi 25 mil pessoas foi o Monark no YouTube acho que em 2012 ó, porra em 2012 cara, eu parei ser muito gordão puta, por isso que eles caras tipo assim no pescoço amarguinho o resto é super gordão caralho, mano essa câmera aí desluta zuleira eu não vou conseguir falar e jogar o meu stand eu não vou conseguir caralho, eu não vou conseguir porra não vou nem tirar o dedo dos corre que a gente faz na vida eu tô me sentindo incômodo parecendo um gordão não sou burro caralho caralho, agora vai, agora vai eu tava testando vocês até onde vocês riam até onde vocês tenham a coragem de rir da minha cara enquanto eu jogo ué não, não agora aí foi zuleiro eu queria reclamar do jogo eu queria, mas o jogo não tem culpa não tem culpa eu fiz bosta eu ia reclamar do jogo eu jogo bosta não é porra porra não tem culpa nenhuma no jogo mas enfim e hoje eu tava agora por que eu tava pensando nisso porque eu tava com um bagulho na cabeça tipo mano eu não quero eu vi um cara aqui jogando cuphead ali e eu mano eu não quero nunca fazer vídeo de cuphead tá ligado porque sei lá cuphead não parece um tipo de jogo que foi legal fazer vídeo eu pensei por que cuphead dividido em fases tem o tem o qual o nome não é overworld overmap eu não lembro qual o nome é uma parada aí e pra você ficar andando no map e tal antes de escolher as fases eu não pensei cara crash é basicamente assim só que sem o running gun tá ligado cara eu tô muito tipo e eu pensei né nesse bagulho aí disso aí eu lembrei das lives quando começaram as lives quando começaram as minhas lives quando a primeira live que eu vi eu acho que a primeira live que eu vi foi em acho que foi em 2012 até foi a live do Venn Xtreme cara e é engraçado a maior coisa que é mais engraçado é que eu tava vendo um vídeo vídeo do Leon um vídeo do Cadê a Chave né que eu um dos poucos canais que eu acompanho no YouTube hoje em dia um deles é o Cadê a Chave e eles acabaram encontrando uns inscritos lá no no Canadá e eu achei engraçado que o Leon disse eu vou nem cortar aqui porque eu tô falando aqui eu vou perder um vídeo de raciocínio e eu achei engraçado que o Leon disse que ele falou assim esse daqui esse povo aqui é o povo que alguns anos atrás tava falando ponte-ponte no internet eu percebo aqui mano é verdade cara já se passou muito tempo desde aquela época eu era uma criança tá ligado hoje hoje eu não sou mais uma criança esse é o ponto né mas eu acho que assim eu acho que nem ligando eu não sou uma criança eu sou responsável hoje em dia tá ligado eu tenho responsabilidades hoje em dia eu sou eu respondo pelos meus atos que na época porra nós éramos umas criancinhas que ficavam assistindo o Venom e os aventureiros né acho que é conhecendo o mundo Minecraft do Monark alguma coisa assim porra é zoeiro é zoeiro o barulho cara o mundo o mundo os anos talvez não tenham passado tão rápido né não tenham passado tão rápido mas parece que foi ontem sabe parece que faz muito pouco tempo que tudo isso aconteceu tipo parece que foi ontem de ontem que eu tinha vergonha de falar com uma das grandes que hoje seria uma das minhas melhores amigas quer dizer minha melhor amiga sabe parecia que era ontem que eu tava com 11 anos de idade jogando GTA San Andreas modo DayZ porque eu não tinha dinheiro pra comprar arma 2 pra jogar DayZ tipo parece que foi ontem que eu decidi tipo chegar a acordar de madrugada no dia 21 de dezembro de 2012 esperando o mundo acabar olha que olha que toda a linha de raciocínio interessante como o tempo assim ontem pra hoje demorou muito parece que demorou horas é demorou horas parece que passou muito tempo é o melhor parece que demorou muito 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 mesmo e hoje eu já tô mano quando foi que eu fiz aquele bagulho? foi semana passada? não foi há 3 anos atrás eu não critico o Minecraft porque eu joguei Minecraft quando eu comecei a ver os vídeos do Venom Extreme eu comecei montei um server ainda um server pirata que é um dos bagulhos mais sim um server pirata tranquilo é fácil não vou admitir é fácil é um server pirata com mods que a pessoa entrava e começava a baixar os mods a pessoa não precisa toma aqui o download não era só a pessoa entrar e baixar os mods parece que foi ontem que eu montei um canal porque eu nunca fui fã de fazer vídeo de Minecraft tanto que meu canal de 2012 sempre foi sobre jogos antigos e tal quando começou os vídeos informativos os vídeos informativos eram sobre jogos antigos e parece que foi em 2013 que eu criei um canal de Minecraft um canal secundário ainda não queria fazer fama com Minecraft para jogar jogos multiplayer e Minecraft com um amigo meu com o Vitor que de vez em quando aparece na live vive na live para quem conhece o Atlas porra mano caralho é engraçado como o tempo passa parece que foi ontem na moral por favor escreve aí no comentário algo que se passou já anos no mínimo uns dois anos e vocês caralho parece que foi ontem escrevam aí um acontecimento de vocês não precisa nem ser muito legal engraçado qualquer coisa sabe é muito interessante esse barulho dinossauro não está gritando porra 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 não está mais gritando hein dinossauro estúpido hein olha para mim quando eu falo para você vamos embora tem que parar de tentar imitar os desses animais eu lembro como foi um porra quando eu comecei a imitar pokémons caralho tem que parar com isso eu não imito os pokémons do anime ainda não é nenhum dos jogos quando joga você vai ser mas o Mr. Mime não joga parece um bicho agonizando os pokémons tinha no Pikachu porque o Pikachu é xodó Pikachu é fala Pikachu certinho porque Pikachu é um menino de propaganda o Red deveria ser um menino de propaganda dessa merda não o Pikachu pode ir no cu do Pikachu o Red é bem mais do que o Pikachu caralho tá bom um dos pokémons do Red é o Pikachu o pokémon mais forte dele foda-se porra não me perguntei caralho agora eu estou concentrado a qualquer momento pode vir um pouco de lava e queimar meu rabo aí ó ih sorte que eu tenho pulo duplo eita porra não Crash nãaaaaaaaaaa cara eu acho que tem um pouco de drama agora eu estou ficando sem vida cara né tipo eu passei o outro Crash e morri tipo uma acho que dá pra ver no meio de mortes ah mas eu resistei eu devo ter morrido tipo um máximo umas 15 vezes tá ligado que eu já morri bastante estou impressionado Caralho, já passou do tempo Eu nem percebi Então é isso, já passou do tempo Eu nem percebi, tava tão gostoso De jogar aqui pra falar com vocês Então é isso, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de dar o like De compartilhar o vídeo Por favor, que é uma grande ajuda Ficar muito feliz Quanto mais pessoas chegar Mais pessoas comentarem Eu adoro responder comentários, mas tem muito pouco comentário Geralmente os comentários não são Pra ser respondidos, tá ligado? Pra zoar junto, eu gosto de zoar pra caralho Mas sei lá, eu quero ter um contato maior com vocês É por isso que eu faço live Etc, etc, etc Mas é isso, compartilhe Deixa o like se gostou, deixa o dislike se não gostou Ainda pra passar todo mundo E tchau